Bora saber onde assistir todos os filmes da franquia Missão Impossível? Finalmente eu esperei tanto, eu esperei a minha vida inteira. Fica até o final do vídeo, pra não perder nenhum detalhe, hein? Ethan, essa sua missão vai lhe custar muito caro. Fala Nerds, Geeks e Freaks, aqui é Cadu e eu já assisti Missão Impossível 7. E recomendo muito, é um filmaço para os fãs da franquia e para os fãs de ação. Mas antes de ir pro cinema, você deve estar querendo fazer uma maratona dos filmes, né? Então eu vou te contar quais os streamings você pode assistir todos os filmes da franquia e também quando vai passar o filme novo. Mas antes de tudo, não se esquece de deixar um joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo. Com isso você não perde nenhum review, nenhum gameplay, nenhuma live, enfim. A NGF Sem Limites está recheada de conteúdo pra você. Pronto? Então, bora! A franquia Missão Impossível está se aproximando do seu fim nos cinemas, ao menos na sua atual versão, com Tom Cruise como agente Ethan Hunt. Baseada em uma série de TV exibida entre 66 e 73, e que teve mais outras duas temporadas em 1988, a franquia da Paramount é um sucesso de público e arrecadação, conquistando ainda boa parte da crítica pela sua alta qualidade da ação. Bora conferir onde assistir a todos os Missão Impossível no streaming e se preparar pro novo filme? A estreia da franquia nos cinemas introduz o público ao IMF, Impossible Bissons Force, uma agência secreta formada por espiões de elite. Missão Impossível conseguiu conquistar os fãs da série original e também das novas gerações, imortalizando a música tema e o Tom Cruise como um dos atores mais famosos e bem pagos de Hollywood. Missão Impossível 1 pode ser visto no Star Plus, HBO Max e Claro TV Plus. Para a sequência, Missão Impossível 2, o estúdio foi ousado e contratou o diretor John Woo, de A Outra Faixa, especialista em cenas de ação e artes marciais. Dessa vez, a história ganhou áreas mais absurdas envolvendo uma arma biológica. Missão Impossível 2 pode ser visto no Star Plus e HBO Max. Em mais uma guinada de estilo, Missão Impossível 3 avança no tempo e mostra Ethan Hunt aposentado, porém voltando às missões após uma enorme ameaça que só ele consegue deter. O tom do filme é mais sombrio do que os anteriores e o vilão interpretado por Philip Seymour Hoffman recebeu muitos elogios. Missão Impossível 3 pode ser visto no HBO Max, Star Plus e Globoplay. No quarto filme da franquia, não temos mais numeração. Na trama, a organização IMF é acusada de terrorismo, obrigando agentes a formarem um grupo paralelo para capturar os responsáveis. Novos personagens são apresentados nesse capítulo, com um elenco recorrente, que inclui Jeremy Renner, o gavião arqueiro da Marvel, e Simon Peggy, todo mundo quase morto. Missão Impossível Protocolo Fantasma pode ser visto na Netflix, HBO Max e Star Plus. E se você chegou até aqui, muito obrigado! Confere onde vai passar os principais lançamentos do cinema nessa playlist do card, mas assim que esse vídeo acabar, tá? Bora continuar? Continuação direta do anterior, Missão Impossível Nação Secreta aborda o que aconteceu após o fim da IMF, e as ações do Sindicato, um grupo terrorista formado por agentes altamente qualificados que aproveita da situação. Do elenco, o destaque vai para Rebecca Ferguson, que aqui ganhou projeção internacional. Missão Impossível Nação Secreta pode ser visto na Netflix, Star Plus, HBO Max e Globoplay. Missão Impossível Efeito Fallout dá continuidade à trama anterior, elevando ainda mais o grau de dificuldade das cenas filmadas por Tom Cruise, tanto que o astro se machucou na produção, ficando meses fora do set. Outro problema que originou ajustes no roteiro foi a ausência de Jeremy Renner, com um conflito de agenda para filmar Vingadores Ultimato. Esse é um dos longas metragens mais elogiados de toda a franquia, em especial pelas cenas de ação, a fotografia e a presença de Henry Cavill, em um papel de antagonista, com seu famoso bigode que deu muito pano pra manga em sua carreira. Missão Impossível Efeito Fallout pode ser visto na Netflix, Star Plus, HBO Max e Globoplay. Missão Impossível Acerto de Contas Parte 1 é oficialmente o encerramento da série, porém segue uma tendência da indústria e será dividido em dois filmes. O segundo e último deles estreia em 2024, mas essa aventura já prepara você para a despedida de Hunt e seus aliados. O filme estreia agora dia 13 de julho de 2023 somente nos cinemas, e ainda não tem data prevista pra chegar aos streamings. Mas assim como os demais da franquia e todos os filmes da Paramount, poderá ser visto no Star Plus. Mas e aí, nerd? Você vai ver no cinema ou esperar chegar no streaming? Responde aqui nos comentários! E não esqueça, pra assistir mais conteúdo sobre cultura pop, games e nostalgia, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho e compartilhe os vídeos! E se puder, seja membro da NGF Sem Limites!